Acabei de passar aqui com o carro, dois meninos de bicicleta colocando fogo na pracinha, colocando fogo na pracinha. Acabei de passar aqui com o carro, dois meninos de bicicleta colocando fogo na camada, colocando fogo na camada, colocando fogo na camada, colocando fogo na camada. Acabei de passar aqui com o carro, dois meninos de bicicleta colocando fogo na camada, colocando fogo na camada, colocando fogo na camada.